Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, tropa, hoje a gente veio aqui para arredar o Platinowski, né, tropa? Já sabe, dormiu a base do Nuber. Esse Platinowski que está dormindo vai acordar na praia, né? Já sabe que vai acordar sem cama. Quando vê, está lá com aquele barulhinho da água, vai levar aquele susto. Vai doer o coração porque não tem mais base, Platinowski. Galera, chegando aqui sem arma, né? Sem nada, por quê? Porque eu pedi para a galera colocar uma cama aqui para o Walf, né, tropa? Porque estou jogando em duas contas agora, tá, tropa? Estou jogando em uma conta... É emprestado, tá, que é do Júnior. Ele manda um salve pro Júnior. Salve, Júnior. Tá, fortaleceu a gente aí emprestando a conta, né, tropa? Porque o Walf agora está jogando em emulador também, tá? Como vocês sabem que o Android, né, tropa... O Android, o iOS está fechando, tropa? Está praticamente impossível de jogar, né? Então, para gravar eu uso a conta principal, tá, tropa? No celular. E aí, para jogar no dia a dia, eu jogo na conta emprestada lá, tá, tropa? Porque eu jogo no emulador daí, beleza? Então, tropa, por isso que eu vim aqui já sem arma, né? Porque daí colocam a cama, já dou liberação e já nasce aqui perto. Porque se eu vim andando lá da base até aqui, o Walf vai ficar fechando o jogo aí um milhão de vezes até chegar aqui, né, tropa? Vai acabar o Rádio e o Walf está tentando nascer aqui ainda, né? Porque você nasce, dá dois passos e o jogo fecha de novo, né? Eu acho que para quem tem OS, para todo mundo está do mesmo jeito, né, tropa? Está praticamente impossível de jogar, né? Está chato até, né? Dá até ódio de jogar. Mas enfim, tropa, não tem outro jogo, então tem o que fazer, né? Infelizmente, não tem outro jogo. Voltar para o Free Fire, eu jamais vou voltar, tropa. Aquilo lá é impossível, tá? Eu saí daquele jogo por causa de hack e está do mesmo jeito. Ah, mas atualizou, saiu os hacks, não atualizou e não saiu o hack. Quer dizer, atualizou, mas o hack não saiu, tá? Nunca vai sair hack daquele lugar. Porque a garena praticamente ajuda os hacks, tropa. Então não tem essa de acabou os hacks no Free Fire, porque aquilo lá nunca vai acabar. Aquele jogo para mim é um lixo e para lá eu não volto, tropa, não adianta. É, o Lash também, tropa, para mim está com os dicas contados para buscar. Estou jogando mais mesmo para gravar a vida, tropa. Eu não estou jogando muito igual eu jogava, né? Jogando sério muito. Porque, galera, é um jogo que já desanimou bastante por causa desses bugs. Que é um bug que existe já desde o primeiro dia que eu comecei a jogar esse jogo. Já existe esse bug de ficar fechando, né? E agora depois da situação, o problema piorou. E não foi pouco, né? Piorou muito mesmo. É... Sem falar do lag também, tropa. Está lagando bastante. Mas, galera, vou dar uma boa notícia para vocês também, né? Está para lançar um novo jogo, tropa, que é o CODLIVE, né? Agora mudou de nome, eu não lembro o nome agora. Mas antes o nome dele era CODLIVE, né? Eu falei, fez um vídeo aí, tropa, com um amigo nosso sobre esse jogo, tá? Então, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você quiser assistir, já corre lá e já sabe, né, galera? Deixa aquele comentário, vem pelo alvo, tamo junto, é nóis. É um jogo, tropa, esse CODLIVE é um jogo que promete muito, né? Ele é um jogo bem realista. O Grapnel é muito legal. Então, galera, estamos esperando para lançar agora no dia 10. Tá? Mas pode ser que demore até um mês, né? Mas, então, enquanto isso, enquanto não lança esse jogo... Deixa eu ver aqui. É base bunker mesmo, tropa. Como eu falei para vocês, ó. Tem uma afundação baixa para lá de fora. E depois, você raida pela lateral. E aí, depois que você raida, você dá de cara com uma afundação alta, né? E você descobre que a base é bunker. Então, você vai ter que subir e depois começar a descer de novo, né? Isso é bom, galera. Porque, se você tiver... Aqui, ó. Como eu falei para vocês, ó. Você vem pela lateral e aí dá de cara com uma afundação alta. Aí, você tem que subir de novo a parede para vir pelo teto, né? Então, você vai gastar a bomba aí que não precisaria ter gastado. Se caso você viesse pelo teto, né? Sem falar também que você fizer isso daqui. Você consegue também aumentar mais um teto na base. Sem a pessoa perceber, né? A pessoa vai vir pelo teto. Às vezes, pensando que tem três ou dois ou três tetos. E aí, vai dar de cara com quatro tetos. E, geralmente, blindado, né? Se você blindar todos os tetos. Então, vai ficar uma base muito boa para tirar a raiva. É uma base para... Eu acho que é solo essa base também, né? O cara está solo. O gabinete está aqui já. Olha lá. O próximo nóis dormindo. Platina! Só a base é minha, bem. É, esse já vai acordar sem bar. Vamos sair daqui. Eu acho que vai colocar a bomba aqui. Deixa eu sair daqui. Estou bugado aqui. Deixa eu sair. Então, como eu estava falando para vocês, troca. Então, enquanto esse jogo não lança. É para lançar agora dia 10, né? Vamos supor, então, que tem aí de 20 a 30 dias para poder lançar esse jogo. Então, lançado esse jogo, a gente já começa a jogar ele, fazendo os testes, né? Para ver como é que está. E, provavelmente, troca. Esse jogo vai ser muito legal, tá? E, mais uma vez, falando para vocês, troca. Se vocês quiserem ver o vídeo desse jogo, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? É um jogo muito legal, troca. Vocês vão gostar muito do gráfico do jogo. Enfim, tudo do jogo, troca. É muito top, né? O jogo é muito legal. E promete muito, né, troca. É um jogo feito pela T-Sent, né? Que é o mesmo que fez o... Se não me engano, o PUBG, né? Pro BG, lá. Aqui, eu peguei umas forras já que explodiu junto. Cadê? Eu vou pegar o loot de gabinete. Galera, acho que já está quase tudo full já de... Nas mochilas aí, né? Apesar de ser uma base solo, troca. Tem bastante loot até na base, né? Agora a gente vai começar a limpar aqui o servidor, troca. O servidor está bem puxado. Tem muito hack nesse servidor. Muito hack mesmo. Mas é isso aí. A gente vai jogando. Vamos ver até onde der. Vamos jogar essas roupas de osso fora. Porque vai que deve ter... Dali espaço para mais loot, né? Porque esse já está... Não compensa ficar guardando mais loot de... Roupa de osso, essas coisas, né? Essa roupa também aqui, a gente tritura depois. Para fazer pano, né? Vamos ver o que tem aqui. Eu acho que já pegaram tudo daqui. Ó, tem bota e... E capacete de ferro. Vamos ver que vai ele aqui já para poder liberar espaço. E já joga a roupa de osso que eu estou equipado fora, né? Ó, aqui já está quase a roupa de ferro completa já, troca. Essa roupa eu vou jogar fora. Já tem mais um capacete já sobrando. Aqui não tem nada. Já pegaram. Aqui também já pegaram. Ó, já estão começando a ir para a base já. Ah, tem uns loot assim aqui. Acho que não vou nem pegar esse aqui, troca. Vou pegar para triturar, né? Mas vou ver primeiro se não tem nada mais importante do que isso, né? Aqui, ó. Então vou pegar esse daqui primeiro. E aí se sobrar espaço, a gente pega aquilo lá, né? Se não sobrar, a gente não deixa quieto. Aí pega só mais o importante mesmo. E depois se der, a gente volta a buscar, né, troca? Nossa, tem muito loot aqui ainda, troca. Tá, acho que está todo mundo com a mochila cheia já, né? É, aqui não cabe mais nada. Não tem mais o que fazer, infelizmente. Deixa eu ver se tem alguma coisa para jogar fora. Eu acho que não, hein? Nossa, tem bastante loot ainda, troca. Muito loot mesmo. Para vocês verem, troca. Igual eu falei para vocês. É a base que eu sempre faço, né? Eu coloco a fundação baixa para o lado de fora. Depois a fundação alta. E aí faço a base bunker, né? A pessoa que vem radar pela lateral, dá de cara com a fundação alta. E aí tem que subir para depois descer de novo. E se vir pelo teto, é 4 tetos blindados, né, troca? É um teto a mais. Então é uma base muito legal, muito boa para você fazer. Principalmente para quem joga solo, né, troca? E é uma base que você não gasta muito loot, né? Para você upar, é bem rápido para você upar. Você faz um pedaço, depois faz outro. Upa, aí depois faz outro pedaço. E vai indo. E assim você vai aumentando a base. E a base fica pronta em 24 horas, troca? A base fica pronta em 24 horas. É muito rápido, troca? Ainda mais se for um servidor que você ganha mais loot, né? Principalmente um Blood ou Fúria, né? Que é um servidor que você ganha muito loot. É Nifarm, né? Então você consegue upar a sua base aí muito rápido, troca? E é o que eu sempre falo para você, troca? Primeiro você upa a sua base, depois você preocupa com loot, né? Isso para quem joga solo ou duo, tá? Para quem joga em clã ou que já está no squad e que joga bem. Aí você já faz um Jarvanzinho de ferro ali, já upa para a Estela. E aí você já começa a preocupar com loot, né? Já começa a farmar cartão, já começa a raidar. Enfim, você já começa a fazer loot na sua base. Mas se você joga solo ou em duo, troca? Eu aconselho a vocês, primeiro, upa a sua base, tá? Porque sempre tem clã no servidor. Então você vai e faz uma base ali, deixa de pedra, duas horas o cara vem e te raida, né? Então primeiro você farma ferro, farma Estel. E aí você pega e já faz a sua base, upa a sua base inteira, tá? Não sai do servidor, troca. Depois que você entrar no servidor e fazer a sua base, não saia do servidor. Até que a sua base esteja pelo menos de ferro, tá? Porque é questão de duas horas, troca. Indo a mais agora que tem esse outro mapa, que é o que estragou muito com o jogo, né, troca? Ah, falando nisso, galera. Tem uma... Alguns boatos, né? Que vai ser bloqueado do outro mapa que você não vai mais conseguir trazer para o mapa principal, tá? Vai ser... Enfim, vai ter alguma coisa lá que você vai raidar. Eu acho que cada um vai raidar a base do outro. Somente naquele mapa, tá? Eu não sei como é que vai funcionar direito, troca. Eles são apenas boatos, tá? Vamos esperar para ver. Mas enfim, é, troca. Quem já passou muita raiva com esse jogo pro leste. E, infelizmente, na hora que lançar outro jogo, é bem provável que a pessoa saia e não volta mais, né? Acho que não tem mais loot aqui, não. Troca, vamos começar a uipar já logo essa base? Não tem nada que dá para jogar fora aqui. Essa MG, né? Mas essa MG que dá para usar para farmar, né? Deixa eu ver se as fortes tem alguma coisa. Acho que as fortes não tem mais nada também. Ah, também a galera está pedindo fazer um Discord ou fazer um grupo no WhatsApp, né, troca. Para poder, é, para os inscritos, né? Enfim, troca. Eu vou, acho que eu vou fazer sim, troca. Não sei, só que eu estou indeciso em se eu vou fazer o Discord ou se eu faço o grupo no WhatsApp, tá? Se eu for fazer o grupo no WhatsApp, troca, provavelmente eu vou comprar outro celular, tá? Outro chip, para poder fazer o grupo no WhatsApp, né? Porque senão o Plastinato fica mandando mensagem para o Alpha e aí tem que sair bloqueando todo mundo, né? Porque esse número também, troca, eu uso para trabalho, tá? Então daí, a maioria das pessoas que mandam mensagem privada nem olha a mensagem direito e já bloqueia a pessoa, tá? Porque eu não posso ficar recebendo muita mensagem ou ligação nesse número, troca. Por isso que eu não posso, não posso ficar passando para ninguém, né? Deixa eu ver, acho que eu tenho a TT aqui, né? O que esse Plastinato está parado aí? Plastin! Plastin! Vai cair, Plastin? Não, ele está se mexendo, então ele caiu. Deixa eu sair daqui, senão ele vai... Olha o que vocês viram, troca. Base de banca, ela fica até arrumadinha a base, né? E por ser uma base solo, troca, tem bastante lucha nessa base em Plastinato, que farmava bem. Olha, ele blindou até a meia parede aqui pela de dentro. Essa meia parede de dentro, troca, você não precisa blindar, tá? Porque já tem a fundação de ferro pela de fora, do lado dela. Então você não precisa blindar para a Stel essa meia parede aqui, tá? Só a parte de cima mesmo. A escala, a escala, não vai precisar, não. Nem cabe mais também, não tem espaço para nada. É, agora ficou só mais é lixo mesmo, né? Acho que acho que não precisa a gente pegar, não. Vamos começar a uipar logo aqui. É, deixa eu ver se pode uipar já, mas se já pode, então já vamos começar a escriturir tudo. O próximo autor já vai acordar na praia, né? Vai acordar, nós entrar no jogo, já vai escutar aquele barulhinho da água, já vai doer o coração, né, troca? Que é o barulhinho que dói o coração, né, troca? Escutar aquele barulhinho da água, você já acorda na praia. Tudo que você fez, todo o serviço, o dia que você ficou acordado, vai tudo pro pau, né, troca? Mas é isso, troca. Um dia vizinho ficando por aqui. Valeu, tchau, obrigado, fui! Tchau, tchau, tchau!